Oi, oi meu povo! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe imitando fotos Tumblr E se você quiser conferir essas fotos, é só vim comigo! E o primeiro look a menina tá com um moletom vermelho, um short e um tênizinho branco Tá essa daí, a menina tá com uma blusinha vermelha, então eu só troquei a blusa Vai ser com o short que eu já tava e o tênizinho branco Tchau, tchau! O que tá é essa daí? A menina tá com uma blusinha cinza, uma calça destroyed e um têniz de branco de coco Vamos lá! Não Erros de gravação Ah lá, jogou no chão Botou ali na grama Não pode ser que a menina tá com uma blusa Música Música A próxima foto é com esse look aqui Só não tenho óculos porque o Rafael fez favor de esquecer Agora vai conferir E a próxima foto é essa daí A menina está aqui com duas flores e uma blusinha rosa Bora lá A menina está aqui com duas flores e uma blusa A menina está aqui com duas flores e uma blusa A próxima foto é com uma blusinha A menina está sentada numa mesinha Vamos lá tentar pintar essa foto Então é isso gente Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram desse vídeo não esqueça de deixar o seu like E se for novo por aqui se inscreva no meu canal Me acompanhe no meu Instagram Que é arroba poemai Um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau Cara, tu estragou Tchau Tchau Tchau